E aí galera, hoje eu vou ensinar como resolver o problema de memória utilizável do Windows 10. Muitas vezes pode ocorrer a memória falhar assim, geralmente é puta suja, ou é esse problema aqui que eu vou mostrar como se resolver. Vocês vão abrir o Windows Explorer aqui, vocês vão aqui em este computador, vai clicar com o botão direito aqui, em alguns computadores pode estar escrito meu computador aqui, vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em propriedades. Para chegar até aqui, se você souber, você pode apertar o botão Windows, mais o Pause Break. Aqui está vendo, ele tem 4GB de memória instalada, mas ele só está reconhecendo 1,89. E agora a gente vai ver como resolver esse problema aqui. Você vai no menu iniciar, vai digitar Propit de Comando. Dita assim, Propit. Aí você vai clicar aqui no Propit de Comando. Vai escrever msconfig. Aí vai abrir uma página aqui para você. Vai abrir essa página aqui de configuração de sistema. Aí vocês vão clicar aqui em Inicialização do Sistema. Você vai clicar aqui em Opções Avançadas. E está vendo essa memória máxima aqui? Aqui se o número de processador não tiver o máximo, você bota aqui o máximo. Que ele vai, ele automaticamente não vai selecionar o máximo de, do núcleo do processador. Mas aqui no memória máxima, se você deixar selecionado, acontece um bug no Windows 10. Ele acaba, ele acaba limitando a sua memória. Em vez de colocar como máxima, ele acaba limitando. Então aqui o que que você vai fazer? Em vez de deixar selecionado, você vai desselecionar. E vai reconhecer a sua memória automaticamente. Eu vou reiniciar o computador. E vou mostrar para vocês que é real. Aí você dá aplicar, dá ok. E aqui você vai clicar em reiniciar. Agora vai estar reiniciando aqui. Minha máquina virtual. Quando voltar, vou mostrar para vocês que está tudo certinho. Minha máquina virtual. Já reiniciou aqui. E agora eu vou ver se está tudo certinho. Se foi mesmo, ou se é só falar sumir. Vou apertar o atalho aqui. Windows mais pause break. Foi aquele atalho que eu ensinei. Como vocês podem ver. Que está certinho aqui. O tomara utilizável foi para quase 4GB. O resto é usado pelo sistema. Em vez pela placa de vídeo também. O resto não é bug. Realmente está sendo usado. É isso galera. Se gostou, se inscreva no canal. Valeu. Valeu.